Olá, pessoal! Bem-vindos ao Lifehacker Talks. Aqui são conversas com pessoas que vêm hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Cadu Cassaldo, se joga a cara. Esse bate-papo foi foda porque ele pôde contar uma série de acontecimentos em sua vida que levaram para o despertar de consciência, que é uma jornada, né? E hoje começou com uma viagem muito importante na vida dele e ele conseguiu transformar isso num lifestyle vivendo e viajando pelo mundo, trabalhando remotamente, levando a sua mensagem para milhares de pessoas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse bate-papo e não tenho dúvidas que você vai identificar vários elementos aí para te ajudar na sua própria jornada de despertar. Ah, e lembre-se de se inscrever no canal, ativar lá a notificação no sininho porque assim você não vai perder nenhum outro vídeo aí no futuro. E dê o seu like, seu comentário, compartilhe com a galera aí porque essa mensagem, assim, vai chegar para mais pessoas. E se você quiser assistir esse conteúdo na metade do tempo, um hack que me ajuda muito em assistir vídeos no YouTube é ir nos detalhes e mudar a velocidade para 1.5 ou até duas vezes mais rápido porque aí você pode economizar um bom tempo na sua vida. Talvez fique aquela vozinha de esquilo, correndo um pouco, mas dá para entender tudo. Mas, obviamente, se você conseguir um tempo tranquilo para assistir o vídeo, ainda melhor. E sem mais delongas, bora para o bate-papo. Cadu, bem-vindo aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks. É um prazer estar contigo. Como eu estava falando ali, parece que eu já te conheço há muito tempo. E o nosso primeiro contato é interativo, né? Nós já vêm te acompanhando aí seus vídeos e sua presença de uma maneira, porra, animal. Gosto muito de eu só pegar. Então, é um prazer te receber aqui. Valeu. Prazer, valeu, cara. Obrigado pelo convite. Estou sabendo que você é daqui do Rio também. Eu estou saindo agora do Rio, mas em breve e no futuro vamos ver se a gente não se encontra por aqui ou qualquer outro lugar, a gente se faz pessoalmente. Mas obrigado pelo convite. Vamos tomar esse chope aí. Então, vamos lá. Pra começar, eu gosto de perguntar sempre quais são as suas paixões hoje na vida. Minhas paixões hoje na vida, cara? Perguntas complexas pra você chegar assim, né? De baixo e pronto, assim. Pra uma entrevista sendo gravada, né? Cara, olha, uma coisa que me encanta muito, né? É difícil você falar, assim, pra mim mesmo, né? O que me encanta muito. Mas é... O que me encanta muito é ver como eu consigo causar autodescoberta em outras pessoas. Hoje eu fui encontrar uma amiga que ela veio atrás de mim. Ela era uma... É uma outra youtuber também, mas ela veio atrás de mim porque ela estava querendo fazer uma grande viagem também e ela nunca viajou sozinha e tudo mais. E a gente passou uns dois dias, assim, inteiros, assim, trocando uma ideia sobre isso. Que tipo de transformações que você pode trazer e tal. E ela voltou de viagem essa semana. E eu fiz questão de encontrar com ela. Ela passou seis meses fora. Pô, foi pra Europa, pro Egito, pra Tailândia, pra Bali. Rodou o mundo. Volta o mundo. E voltou, assim, muito diferente, né? E eu vou e eu encontro com uma pessoa assim e eu só quero ficar ouvindo, cara. Eu só quero ficar ouvindo. Isso me dá muito, muito gosto, assim, de saber que de alguma forma eu consegui contribuir pra que alguém tenha tido umas experiências reveladoras ou experiências autotransformadoras por conta de uma dica de viagem, por conta de alguma dica, sabe? Eu acho que o nosso propósito tá alinhado, tá relacionado com a nossa capacidade de contribuir com o próximo. E é um dos pilares. Eu acredito em três pilares. Um dos pilares do propósito é você estar contribuindo com a vida de alguém. E saber que alguma coisa que eu faço tem esse impacto, né? De transformar um indivíduo é algo que me deixa muito feliz. Grave. Com certeza. Eu acho que é um dos pilares mais importantes aí. E tem um modelo que eu gosto muito também, que é o Ikigai. Não sei se você conhece, já viu. Que combina o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, né? Então, a parte da contribuição muito forte e como você consegue ser remunerado pra se manter de maneira sustentável. Então, pra simplificar, né? Você encontrar a interseção disso, com certeza aumenta as suas chances aí de viver uma vida mais plena e mais sentida. Justo. Cara e nada. Eu acredito, esses três pilares que eu falei, engraçado, tem muito a ver com o Ikigai. Mas, os três pilares que eu falo, que eu acredito, né? E que eu vou até olhar no Ikigai porque faz bastante sentido. É algo que você é bom em fazer ou quer se tornar bom em fazer. É algo que você se sente apreciado fazendo. E aí você está contribuindo com a vida de alguém. Está contribuindo para o próximo. Então, essa coisa do sentir apreciado, né? Acaba sendo uma forma de recompensa. Ou ser bom em fazer. É algo que te dá aquele joy, né? Te dá aquela alegria de você estar envolvido com aquele tipo de atividade. E o contribuir também é a recompensa também, sabe? Queira ou não, a gente busca esse tipo de... Não é nem aprovação, mas a gente busca esse tipo de sentimento de que nos faz, sabe? Entender por que a gente faz o que a gente faz, né? É, ter sentido é sempre estar lá no cor da questão mesmo. E agora, indo para o mundo mais tangível, quando a mãe de amigo seu te encontra no off e pergunta o que você faz da vida. O que você responde? Pô, eu faço o que eu crio conteúdo para a internet sobre viagem e sobre autoconhecimento. E aí a pessoa fala, nossa, você ganha dinheiro fazendo isso? Aí eu falo, ganho, ganho dinheiro através de parcerias, através do próprio YouTube. Tenho o meu próprio curso também, né? Também trabalho com educação também. Tenho um curso online com mais de 40 aulas sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo, né? Não é nem tão voltado no autoconhecimento, sabe? Esse curso é muito mais voltado, é uma coisa muito mais prática, assim, muito mais terrena. Mas acaba que quem decide fazer o curso, quem decide trilhar esse caminho, né? Como você também trilha também, cara, você se depara com um fluxo de acontecimentos na sua vida que é impossível você não se tornar uma pessoa melhor, sabe? Você precisa desenvolver muitas competências comportamentais, né? Que envolvem trabalhar para si mesmo, envolvem estar viajando por lugares fora da sua zona de conforto, que vai te tornar uma pessoa mais atenta a si mesma, né? Aware of yourself. Não sei nem como traduzir isso. Legal. E me conta um pouquinho dessa sua jornada aí, né? Que você tinha uma vida, vamos dizer assim, mais padronizada, né? Nos moldes aí da sociedade. Foi um despertar aí, alguns despertares, né? Que te levaram aonde você está hoje, numa jornada contínua, né? Mas conta aí nesses últimos três anos como é que foi essa transição, sua principal motivação de iniciar essa transição. E conta, assim, os principais insights aí ao longo dessa jornada. Então, eu saí daqui do Brasil. Eu estava no Brasil, sou biólogo de formação, trabalhava com desenvolvimento sustentável, empresarial. E o meu emprego estava tudo muito bem. Eu não tinha uma insatisfação com o meu emprego, não. Simplesmente, eu tinha uma insatisfação, talvez, com o ambiente, né? Que trabalhei em escritório, né? Era uma coisa que eu ficava assim, caramba, não sei nem se está sol, se está dia, se está chovendo, se não está. Enfim. Isso era uma coisa que me incomodava um pouco. Mas a verdade, cara, é porque eu fui fazer um mochilão na Europa e eu voltei desse mochilão. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam viajando já por longo prazo. Pessoas que estavam viajando há dois anos, viajando há um ano. E aquilo ali já me abriu os horizontes. Eu falei assim, caramba, esses caras conseguem também, consigo. E levando... Um juntou muito dinheiro e viajou, o outro estava trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Então, falei assim, bom, dá pra fazer. Não é um unicórnio que a gente vê na social media, né? Que às vezes a pessoa vê, tipo assim, ah, ganha dinheiro viajando. A pessoa acha que é irreal, né? Que é um negócio que não existe, mas existe. Então, eu fiquei com isso na cabeça e eu voltei pro Brasil e eu comecei a estudar muito sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Já falava inglês, me ajudou muito a pesquisar informação sobre isso. E aí, coincidências do destino, né? O universo girando no espiral a seu favor, botou um concurso pra você ser embaixador estudante da Austrália. E aí, era um concurso desse, que a gente fazia um vídeo para o mundo social, pra você aplicar, mostrar como é que você ia promover o turismo e tudo mais. Mas eu consegui passar e ganhei uma bolsa de estudos que foi pra Austrália. Que foi a minha desculpa pra eu sair do meu emprego. Falei assim, bom, agora eu tenho uma razão pra eu sair do meu emprego. E foi o meu pontapé inicial. E aí, dessa viagem, eu comecei. E, na verdade, eu fui com passagem só de ida, porque o meu grande objetivo, né? Era simplesmente ter uma grande história, uma grande aventura na minha vida antes dos 30. Um negócio meio Forrest Gump, né? Vou, não sei quando eu volto. E é isso aí. Era esse o meu objetivo. Não é à toa que o nome do projeto se joga a cara. Tipo assim, vai que vai. Vamos ver no que dá. Era essa. Foi um animal nome, por sinal. Primeira vez que eu ouvi, foi muito bom. Era esse o mote. E aí, na viagem, até ainda na Austrália, né? No meu primeiro ano de viagem, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas com mindset diferente do meu, com background diferente do meu, com formas de olhar a realidade. Não vou nem falar olhar a vida, de olhar a realidade de uma maneira completamente diferente da minha. e aquilo ali me fez entrar em questionamento, me fez entrar em choque, em cheque. Porque eu sou, pô, num background científico, né? E pra mim, pô, tudo sempre foi ciência, ciência, ciência. Se não pode provar, não existe. E é isso aí. Cético demais. Eu imagino que você também tenha passado por esse processo, né? Você simplesmente não acreditar em nada que não pode ser comprovado. E nesse momento, eu comecei a questionar minhas crenças. E quando você começa a questionar suas crenças, cara, vem um turbinão de coisas, né? Porque a gente tem um milhão de crenças que a gente não tá ciente de que a gente tem. Crenças, julgamentos, enfim, vontades, muitas coisas. E essa foi a minha primeira grande mudança, assim, na minha vida, assim, na minha viagem, né? Nesse primeiro um ano, assim, quando eu comecei a conhecer essas pessoas, comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça pra novos assuntos, talvez tenha sido uma junção de coisas. Eu estar num outro país, eu estar, enfim, já levando uma vida completamente diferente do que eu levava aqui, que me fez estar aberto, né? Porque, a real, eu tenho a impressão de que esses assuntos sempre percorreram o meu redor, só que eu simplesmente não ouvia. E dessa vez eu tava ouvindo. e com, enfim, aberto pra discutir, né? Pra tentar expressar o que eu sabia, o que eu não sabia. E como eu não sabia nada, né? Eu vi o tamanho da minha ignorância, eu comecei a estudar muito, eu comecei a virar noites, assim, estudando, né? Eu queria aprender, e quero ainda, né? Continuo. Pra eu terminar de ler ainda. Alguns eu terminei, outros não. Então, tem um ponto que eu acho interessante de compartilhar, que é essa busca do autoconhecimento, querer estudar e tudo mais, enfim, querer se aprofundar nas diferentes linhas de compreensão da mente humana, da humanidade, enfim, da origem do universo, tudo mais, é que eu acho tudo isso infinito, sabe? E eu acho que eu preciso meio que tomar um cuidado pra você não ser um buscador e não ser um buscador assim, ler, 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 vai lendo, vai lendo, vai lendo, vive numa sede, né? Numa sede mas acaba não sendo tão real assim, não se não aplicando tanto, né? Acho que é muito, é muito, acontece bastante, aconteceu comigo. Enfim, mas foi um processo também que eu vivi durante a viagem e essa, e ter me aberto pra esses novos conhecimentos mudou muito a minha forma de me relacionar com o próximo, de me relacionar com os clientes, fez muito, fez uma grande parte da minha viagem. A descoberta de quem eu sou, né? De que eu não sou o Cadu. Cara, isso é muito forte, né? Como que a viagem pode transformar e pode ser triggers, né? Pra uma transformação de vida completa. Sim. E aí, nessa, teve algum ponto nas suas viagens que você parou e falou, cara, deu aquele estalo que você, assim, tem vários estalos, né? Mas teve um que você falou, cara, esse daqui eu tenho que começar a rever muita coisa na minha vida. Sim, teve um momento específico, foi dia 16 de setembro de 2015. Eu lembro a data certinho. Eu falo que foi o grande dia, né? Foi o dia do momento Eureka ali, né? Foi o dia do despertar, né? Cara, eu tava em casa, tava em casa. Mas foi um dia que eu tinha, no dia anterior eu tinha conhecido uma pessoa muito especial, tinha conhecido uma pessoa muito especial que a gente teve uma conversa muito profunda e eu fiquei questionando a minha existência no dia seguinte e eu decidi estudar. Eu sou, pô, eu gosto muito de perder tempo, botar tempo, né? Investir tempo em, cara, aprender, sabe? Os mundos aprenderam. E eu passei o dia inteiro, cara, de 9 horas da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte, nem comi direito, só lendo, vendo meu comentário, vendo vídeo, procurando artigo, enfim, um milhão de fontes diferentes, até eu entender que, cara, que tudo é um, que eu também sou um com tudo. E nesse dia, sério, eu tava com o computador, assim, tava na sala, cara, eu dei um pulo da cadeira, assim, e fiquei meio, fiquei meio embasbacado, assim, uns 10 minutos, assim, sem entender o que tá acontecendo. E foi naquele momento ali que tudo mudou, cara, foi naquele momento ali que a minha compreensão de realidade e de vida e de como eu sou responsável sobre, curar absolutamente tudo em maneiras físicas e não físicas, como aquilo ali era real e como aquilo ali se relacionava com um milhão de conceitos e coisas que você ouve ao longo da sua vida, sabe? Ah, de Deus, de cacete e tal e como você nunca deu ouvido naquilo, nunca deu ouvido naquilo, e como você, assim, cara, como eu sou ignorante, onde que eu tava, por que eu tava vivendo dessa maneira até hoje? E, e essa foi o grande dia, assim, sim, foi nesse dia. E é muito louco quando a gente faz alusões aí, né, a pílulazinha do Matrix e tal, mas quando você tem esse despertar aí e você entra nessa jornada de busca de mais conhecimentos e como você falou, um conhecimento te abre a porta para diversos outros e é infinito e é o que Sócrates lá fazia, né? Quer dizer, falava do quanto mais sei, sei que não sei e tal. É, é assim, é overloaded, né? Que você fala, caralho, eu preciso estudar isso tudo, eu preciso experienciar isso tudo, eu preciso vivenciar isso tudo e ao mesmo tempo que você se abre para esse novo mundo, gerir as expectativas e frustrações porque é impossível você chegar a um momento e falar, não, agora deu, agora estou satisfeito, estou pleno, é uma jornada, um gol em que se você ficar se exigindo também o tempo todo de não preciso mais, preciso mais, preciso mais, isso vai gerar uma inconstância e uma frustração eterna dentro de você. Então, como que você lidou com esse despertar para o infinito e encontrar o equilíbrio e se aceitar e ser generoso com você, se amar para também não sobrecarregar o seu sistema aí? Bacana, deixa eu só fazer um ponto aqui uma coisa que a gente falou antes, você falou, pô, engraçado, é curioso como a viagem pode trazer essa transformação para um indivíduo, né? E hoje, cara, durante um tempo eu queria promover que as pessoas viajassem e tudo mais, não sei o quê, e para mim a viagem não é a pílula mágica do Matrix, sabe? Viajar é uma das formas que, se você tem um real desejo de viajar, vai ser um dos caminhos ao qual vai te levar a sua busca, ao conhecimento de quem você é. Mas o grande, eu acho que o grande caminho é simplesmente eu seguir o que você quer fazer, sabe? Fazer o que você quer fazer. E é isso que te leva essas experiências, esses encontros, essas pessoas e tudo isso que te traz clareza, né? Então pode ser viajante como pode não ser. Tem muita gente que alcança essas verdades sobre si próprio sem nunca ter saído da sua proporcidade. Então, os caminhos são infinitos, mas eu acho que é seguindo o coração, seguindo a sua vontade, acho que esse que é o grande caminho. Tá. E sobre como lidar com as minhas frustrações, então, realmente teve um momento que você gera muitas expectativas sobre o mundo ao seu redor, gera muitas expectativas da forma como você deve agir, que você comece a se vigiar demais, pode ser também, você quer mudar, você acha que você está fazendo as coisas errado, né? Existe muito esse julgamento, né? E até pouco tempo, eu fiquei vegetariano, assim, ainda concordo com o vegetarianismo, pô, não cozinho, comida vegetariana, deu até um rebuliço no meu canal porque eu falei que eu voltei a comer carne, enfim, mas eu vou compartilhar com você uma experiência muito interessante que eu tive. Eu, no ano passado, agora, eu voltei pro Brasil, pô, mantendo a minha vibe zen, sabe? Pô, eu estava um ano já sem beber, dois anos sem comer carne, enfim, né? Estava nessa linha aí. E aí, um belo dia, cara, eu fiz uma cerimônia com uma pátio, uma pátio é nada demais, uma pátio é um tabaco indígena, que é aquele tabaco que os indígenas da América do Norte fumam, né? que é um tabaco, é um tabaco forte, ponto. Só que ele te põe num estado meditativo, sabe? Você fica bem mais tranquilo, assim, bem mais calmo, né? E eu fiz uma cerimônia em casa, assim, numa pátio, fui meditar e tal, e, cara, eu tive uma clareza, assim, um clique, assim, sobre dualidade, muito forte, muito forte, sobre entender que a dualidade é como se fosse o motor da existência, entendeu? É um paradoxo, tudo é um paradoxo, sabe? Tudo é certo e errado ao mesmo tempo. Então, não tem porquê eu questionar se uma coisa é melhor ou é pior, eu gerar essas expectativas de como deve ser ou como não deveria ser e tudo mais, porque não tem resposta para isso, não tem um como, não tem um certo, não tem um errado. A dualidade, ela é natural para que a existência continue a operar. E também, você vê isso na realidade, você vê isso como a vida se manifesta, em ups and downs, em oscilações, tudo está indo para cima e para baixo o tempo todo. Então, tem momentos que as coisas têm pico, pico seu de alegria, pico seu de amor, pico seu de achar que o que está fazendo não é certo, você está super positivo e tudo mais, só que aquilo ali não dura para sempre, aquilo ali não dura para sempre, aquilo ali desce e aquilo ali desce porque é necessário para que tenha impulso para que suba de novo, entendeu? Uma coisa retroalimenta a outra e é assim, vai ser assim. E eu acho que a clareza, a clareza não, a iluminação, não acredito que eu cheguei nesse nível ainda, mas o caminho é esse, tipo assim, é o que o Buda fala, o caminho para, das quatro novas verdades, que é entender a Nietzsche, entender a impermanência, entender que tudo oscila, que tudo é impermanente e isso vai te trazer a liberação, isso vai te levar a um estágio que você compreende que é assim mesmo e beleza, a vida que segue, vamos que vamos, entendeu? Exato. E eu acho que esse conhecimento de compreender que está tudo ok, se vier um perrengue na sua vida, beleza, faz parte da jornada e começar a olhá-lo não com os olhos negativos de caralho, puta que pariu, fodeu, mas olhar com os olhos de, beleza, o que eu posso aprender daqui para me reerguer, para ter esse novo impulso, como você falou, desses altos e baixos. E uma coisa legal que você falou em relação a esse estado que você entrou com, que eu não conhecia esse tabaco, até interessante, depois vou estudar um pouquinho mais, mas eu tenho lido muito sobre esses estados de flow, estados de êxtase, como que você consegue criar, então acabei de terminar um livro que se chama Roubando o Fogo, não sei se você já ouviu falar, mas super interessante, nos caras que eles escreveram aquele também super humanos, algo assim, eles analisaram grandes esportistas, vendo como que eles conseguiam entrar nesses estados de flow, quando realizando manobre, principalmente esportes radicais, e depois foram levando esse estudo para os SEALs, aquela equipe de alta performance americana, de guerra e tal, cientistas, aí foram para o lado mais espiritual também, eles começaram a entender as formas de você criar esse estado de flow, e depende sempre de o quão rápido e o quanto de recompensa você quer trazer daquilo dali, e aí eles vão analisando, mostrando que as maneiras mais sustentáveis é através da espiritualidade, da meditação, do yoga, de práticas mais sustentáveis para a vida, tem a parte da utilização das drogas psicodélicas, que também tem muita coisa, eu tenho estudado muito, e é, assim, incrível ver tudo que você pode também criar, né, a partir disso, sem aquela pegada de porra drogado, maconheiro, sei lá o que, mas realmente de forma consciente, intencional, você entender como que você pode despertar conexões cerebrais loucas para te fazer ver e vivenciar experiências únicas, e os esportes, como os esportes também conseguem te levar para esses estados de flow de uma maneira incrível, então você vê muito isso, principalmente os esportes radicais, e foi animal entender que racionalmente, você, aí trazendo o lado científico aí, talvez da sua vida anterior, como você, a ciência tem estudado bastante isso daí, e como você começa a criar uma ponte mais clara entre ciência e espiritualidade, que durante muito tempo elas foram muito contra uma a outra, e hoje em dia é impossível se separar, porque a gente vem avançando numa velocidade exponencial na tecnologia, mas só que a nossa consciência ainda não, ela está um pouco linear, e esse gap está aumentando, então se a gente não começar a trazer um pouco mais de alinhamento, desse gap, vai acontecer uma merda muito grande, já está acontecendo, quando a gente olha aí no mundo a dor está muito forte nas pessoas, nas organizações, então é legal você ter compartilhado essa experiência, porque eu acho que cada vez mais experiências como essa de forma segura, de forma consciente vão coexistir aqui na sociedade, no Brasil ainda é muito conservadora em relação a isso, mas países aí como a própria Holanda, onde a gente tem como símbolo de liberalismo muito forte, já trabalham de maneira muito mais equilibrada em relação a isso. O uso de psicodélicos, principalmente LSD, DMT, psilocibina e MDMA tem sido bastante pesquisado na relação para o desenvolvimento, na relação para o tratamento de estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, enfim, um milhão de problemas da consciência que a gente tem hoje, que a gente fala que, enfim, isso é muito interessante também como é que o budismo vê isso também, não sou budista não, tá galera, para quem estiver assistindo, mas eu acho interessante pegar as referências, sabe, porque são conhecimentos que os caras já descobriram sem ter técnica, sem ter ferramenta, 2 mil anos atrás, então alguma coisa deve saber, né? Eles olham para a consciência como uma cebola, eles olham para a nossa entidade, para a nossa deidade, para o indivíduo como uma cebola, né? E tudo que se manifesta no físico se manifesta no mental e o que se manifesta no mental se manifesta no emocional e o que se manifesta no emocional é a consciência também. E isso é, eles falam assim, eu fiz o retiro, vi, passa, né? Que é o retiro de silêncio de 10 dias e eles falam que durante esse processo você vai tirando essas camadas da cebola até você identificar quais são as suas sancaras, né? As sancaras são as feridas da sua consciência que são feridas que você teve na sua vida por situações diversas, pode ter sido você apanhou o seu pai, você, enfim, adquiriu uma amargura ali que você carrega com o seu pai da sua vida que você vai tratar lá no futuro quando você for fazer terapia freudiana que você vai fazer uma regressão e tudo mais ou então você vai tomar uma experiência vai fazer um ritual de ayahuasca com os índios e essa parada vai vir com uma clareza e vai resolver no dia o que você estava há 5 anos de terapia tentando resolver e assim, não quer dizer que esses estudos nessas substâncias são completamente seguras não quer dizer isso são completamente seguras e que podem ser feitas por qualquer um em qualquer lugar em qualquer ambiente não concordo com nada disso trato esse assunto com muita seriedade e até por eu tratar com muita seriedade li e leio muito antes de experimentar qualquer coisa até por eu tratar com muita seriedade que eu gosto de falar que eu fiz determinada coisa que eu fiz aquilo que eu fiz aquilo que eu fiz aquilo para que exatamente saia do saia do do julgamento que nem você mesmo falou porque eu era muito julgador sabe eu julgava demais a galera pô fiz biologia tinha uma galera lá que gostava de usar determinadas substâncias e eu falava assim nossa esse pessoal assim eu julgava demais e eu acho que qualquer tipo de substância você pode usar de uma maneira recreativa você pode usar de uma maneira introspectiva você pode usar de uma maneira que você quer se auto explorar depende da sua intenção depende do ambiente que você está depende de um monte de coisas mas essas possibilidades existem e a ciência está mostrando que é verídico e que o negócio está avançando no Brasil um colega meu um conhecido ele está desenvolvendo a primeira pesquisa com uso de MDMA para tratamento de estresse pós-traumático no Brasil que foda estava coletando estava buscando voluntários agora no final do ano passado é bem legal quer dizer até aqui a discussão também está avançando graças a Deus acho que está no mundo todo eu venho acompanhado uma galera principalmente Lifehackers referência tipo Tim Ferriss ele vem entrevistando muita gente muitos cientistas você vê movimento muito forte no Canadá que tem uma abertura muito grande para esse tipo de experimentos investimentos e tal e você vê que é um mundo fascinante mas também é um mundo tem que ter cuidado com o mainstream porque as pessoas podem confundir muito você precisa fazer com consciência você precisa fazer com muita intencionalidade você precisa ter rituais muito elaboradas e seguras para não exato para não cair na pegada do vou tomar vou para a rave vou ter minha vou descobrir quem eu sou vai descobrir um monstro atrás de você e vai ficar como um bebezinho rolando na grama aí vai ter que passar pelo estresse prostitomático vai ter que fazer o tratamento depois exato legal legal e aí curtindo esse bate-papo com o Cadu animal a segunda parte está ainda mais inspiradora então é só ficar de olho no canal se inscrever aqui ativar a notificação ali no sininho porque assim você não vai perder nenhuma novidade beleza até a próxima Covid-19 E aí E aí E aí E aí